Música Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Música Vivemos esperando dias melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em amor Vivemos esperando Um dia que seremos para sempre Vivemos esperando Quero ouvir Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Música Vivemos esperando O dia que seremos Deus esperando Deus esperando Música Dias melhores para sempre Música Dias melhores para sempre Música Dias melhores para sempre Música Música